Tudo bom pessoal do Youtube? Meu nome é Mauro Alves do canal Aproveitando a Natureza Mais um prazer trazer mais um vídeo pra vocês Pra honra, glória, toda exaltação ao nome desse Deus maravilhoso Que é o nosso Pai, Criador do céu e da terra Dessa natureza maravilhosa que possamos ver com nossos próprios olhos Então pessoal, hoje eu vou trazer mais um vídeo incrível para vocês Como está enraizando um galho de qualquer fruta cítrica em um coco verde Sem o hormônio enraizador Por incrível que pareça pessoal Sem nenhum tipo de hormônio enraizador Por que o galho de mexerica pocã Ou limão tai chi Ou limão rosa Ou laranja Qualquer tipo de cítrica Porque no coco ela cria raízes Olha só Já viu que o coco Quando a pessoa está desidratada O que acontece? Ela bebe água de coco para hidratar Correto? Para não deixar desidratar A água de coco Então pessoal A mesma coisa é com galho de uma frutífera Como eu já fiz aí com Outra frutífera que foi a manga E agora aparecendo aí Outro que é o A Mexerica pocã Ou pode ser o limão ou laranja Sem nenhum problema Vai ser bem rápido Prático Bem objetivo esse vídeo Então pessoal Eu quero mostrar para vocês aqui Ela totalmente enraizada E vou mostrar para vocês aqui Passo a passo Não percam esse vídeo Que já já eu quero falar uma coisa Para vocês né pessoal Que vai o que? Ajudar muito Olha só Muitas pessoas falam assim Isso é furadeira Para e pensa Se fosse furadeira Vocês acham que não estava rachado aqui pessoal? Eu não tenho todo esse trabalho Todo o meu tempo perdido Para que? Para estar contando mentira Conversa fiada em vídeo de Youtube Porque primeiramente Eu não preciso disso Segundo Eu faço por hobby Então pessoal Olha só para vocês verem Totalmente enraizada As folhinhas cortadas Como vocês estão podendo ver Os brotos bem vigorosos E agora Depois de enraizada A gente passa para um substrato Bem levinho Deixa pegando uma hora só de sol Na parte da manhã por dia Para que? Para que as raízes possam se desenvolverem melhor Vamos lá pessoal Vou ensinar passo a passo para vocês Olha só o que eu fiz ontem aí Da E jabuticaba na água No balde com terra Que nem eu ensinei no vídeo de ontem Está aqui Mais outra experiência Eu já mostrei a enraizada E essa daqui É outra que eu fiz ontem mesmo Quando eu estava fazendo o vídeo para vocês Então pessoal Primeiramente O que eu quero falar Antes de começar o vídeo De ensinar para vocês Eu trabalho com hormônio enraizador Ele chama ácido endobutírico 6.000 ppm E o de 3.000 ppm Então pessoal Eu trabalhava por depósito bancário Antes Hoje eu estou vendo pelo mercado livre Por que? O depósito Acabou enrolando um pouco Ficou faltando umas 10 a 15 pessoas Para ser enviado o hormônio Por favor Não fica mandando mensagem Assim Ah o Mauro é um crente safado Ele é isso Ele é aquilo Porque vocês não conhecem Nem um pouco da minha vida Mas vocês vão conhecer Porque eu vou dar meu testemunho Para vocês Em algum dia Em algum vídeo Então pessoal É uma história bem bonita A minha Bem forte mesmo O testemunho Eu vou mostrar para vocês Daqui uns dias Olha só É... Por favor Quem eu não enviei Deixa o número do DDD Com o telefone Não fica mandando mensagem Porque não vai adiantar de nada Se vocês forem Um pouco inteligente Para e raciocina comigo Desde quando eu criei meu canal do Youtube Até hoje Que tem 7 meses Tem 60 mil inscritos Graças a Deus E graças a todos vocês também É... Eu vendi mais de 4 mil pacotes De hormônio enraizador Então para e pensa Seja inteligente Eu é da Cano Em 15 pessoas 10 só De 39 reais Cada pacote Ah Pera lá né pessoal Então É... E quem quiser estar adquirindo ele também Eu vou estar deixando o link Do Mercado Livre E no primeiro comentário desse vídeo Vamos lá o vídeo agora Que interessa Aqui pessoal Vocês vão precisar de um galho De cítrica Como esse daqui De 15 a 17 centímetros 20 centímetros No máximo Vocês vão tirar todas as folhas dele Deixar só as 3 folhas da parte de cima Cortá-las ao meio E fazer E descascar Tirar somente a casca verdinha Durante um dedo Ou dois Pode ser Não tem nenhum problema E o que que vocês vão fazer Vão precisar de um coco verde Como esse daqui Com água É claro Que nem vocês podem ver A água de coco Vocês vão arrancar A tampa do coco Ih Até virou aqui E vão Introduzir Aqui Deixar E aqui o que que vocês vão fazer Vão botar uma sacola Vedando Aqui Pra não ter entrada de ar Alguma Pra não dar bicho Então pessoal O mais incrível que pareça Tá virando toda hora Esse coco aqui O mais incrível que pareça É o seguinte Ele enraiza muito mais rápido Do que na terra Com 32 33 dias Ele já tá totalmente Enraizado Como esse daqui Então ele começa a enraizar Com 25 20 dias 21 22 Já começa o enraizamento Com 33 Esse daqui tem 37 dias E olha como que ele está Com 40 dias Você pode tirar do coco E plantar na terra Sem nenhum problema Pessoal Mas o que que você precisa saber Você vai deixar no local Que pegue somente a claridade Como aqui ó Nunca vem a luz solar Por que? Vai matar E vai desidratar A época séria de fazer isso É quando ela não estiver florindo E nem frutificando Então pessoal Quem gostou do vídeo Dá um joinha Como gostei Compartilha Se inscreva no meu canal O canal cresce a cada dia Primeiramente Graças a Deus E graças a todos vocês Que dão essa força E esse incentivo Mas o que acontece Nunca deixar no sol pessoal E não precisa de trocar água A estaca vai puxando Essa água de coco Aos poucos E hidratando A estaca Mantendo a verde Proporcionando O enraizamento Muito obrigado Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe a todos vocês